O Estado não está aqui para dizer tudo que sim. O Estado não está aqui para lhe dizer olha, nós queremos isto e o Estado a banar as orelhas. As melhores soluções são as melhores soluções para o coletivo, não é para o grupo A ou para o grupo B. Foi aqui que aprendeu a ser líder de homens. Eu aqui aprendi a trabalhar em equipa. É o mais difícil é construir equipas? O mais difícil é ter uma equipa de pessoas certa. Porque as pessoas certas valem outro. Como é que lidava com a contestação dentro do seu gabinete? A contestação que nos faz sofrer é aquela que tem razão de ser. Se o ministro não resiste à pressão, o que é que lá anda a fazer? Conhece hoje melhor os seus pais do que quando eles já eram vivos? Sim, especialmente percebo-os melhor. E hoje, que já cá não estão, o que é que eles lhe ensinam? Eles ensinam-me a dizer que se para eu ser mais paciente... Há um português maior que admire na sociedade portuguesa, atual? Eu acho que o general Ramalhães é um exemplo de retidão e integridade. É um exemplo que marca o homem? É um exemplo que marca a sociedade. Se ele tivesse autoridade, se ele tivesse autoridade, era eleito outra vez presidente da República. Põe a hipótese de voltar à governação central? Não, não tenho qualquer apelo. Tudo está em aberto na sua vida? Dentro destas áreas. Eu não tenho uma visão negra sobre o futuro. Eu acho que o melhor está para vir. É um gestor de topo, com experiência em diferentes setores da governação. A generalidade das instituições deve ser independente da área política e deve, sobretudo, ser forte. Discreto na vida privada, com uma marca de exigência e rigor na vida pública. Eu sou uma pessoa que tento ser rigorosa. Não acredito no perfeccionismo no dia a dia, por giro o pragmatismo ao perfeccionismo. Paulo Macedo, primeira pessoa. Coet dark. Coet dark. Coeta. Obrigado.